E aí pessoal, tudo bem? Bom, a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre a digestão na boca, na posição inicial do tubo digestório. Olha só, a boca é extremamente importante porque nela começa a digestão de uma série de macromoléculas. Olha só que legal. Quando a gente pensa no alimento que cai na boca, o primeiro evento que acontece é a mastigação. E por que mastigar é importante? Bom, a mastigação é extremamente importante em primeiro lugar porque ela leva a uma quebra física do alimento, o que torna mais fácil a passagem do alimento por todo o tubo digestório. Mas além disso, a mastigação é importante porque ela leva a mistura do bolo alimentar com saliva, aquilo que a gente chama de insalivação. E olha só, a insalivação é extremamente importante por dois motivos. Primeiro porque ela lubrifica o bolo alimentar, torna o bolo alimentar mais úmido e portanto facilita o deslizamento do bolo alimentar por todo o tubo digestório. Então olha só, a insalivação tem boa função, a lubrificação, lubrificação do bolo alimentar. Além disso, na saliva a gente vai ter uma série de enzimas que matam bactérias. E olha só, algumas bactérias então que estão presentes no bolo alimentar acabam morrendo na nossa boca. Então a ação bactericida da saliva é importante. Ação bactericida. E além disso, é na saliva que a gente vai encontrar a primeira enzima que atua sobre moléculas no bolo alimentar. Então olha só, a enzima, a saliva vai ter ação enzimática. Bacana. E olha só, que enzima é essa? É uma enzima muito legal que era conhecida até pouco tempo como ptialina. Mas hoje em dia a gente prefere chamá-la de amilase salivar. Olha só que bacana, pessoas. Essa enziminha, a amilase salivar, atua sobre que substrato? Olha só, se ela é uma amilase, ela atua sobre amido. Amido, você lembra, é um polissacarídeo. Olha só, um açúcar de cadeia grande. E quando a amilase salivar atua sobre o amido, ela quebra o amido em qual molécula? Em nenhuma. Você lembra que quem quebra moléculas é a água ao longo do sistema digestório. As enzimas só catalisam essa reação, só aceleram essa reação. E a amilase salivar vai acelerar a quebra do amido. E a água, ao quebrar o amido, vai transformar o amido em maltose, um disacarídeo. Olha só. Então a gente vai ter a quebra do amido começando na boca. Essa quebra é acelerada pela amilase salivar, levando à produção de maltose, que é um disacarídeo. Toda enzima atua num pH ótimo, você sabe disso. E lá na boca, se você colocar um pH-metro na sua boca, você vai ver que o pH ótimo para a ação da amilase salivar é em torno de 7, o pH próximo à neutralidade. Bacana. Depois desse processo de mastigação, a gente vai ter um processo muito bacana chamado de deglutição. Olha só. O bolo alimentar que está eventualmente lá na sua boca é pressionado pela sua língua para cima, contra o céu da sua boca, formada por uma estrutura, um osso chamado de palato duro. Esse cara, o bolo alimentar, se desloca para trás da sua boca, atingindo a região da faringe, que a gente chama de oro faringe. E olha só. Como o oro faringe tem uma comunicação com a sua cavidade nasal, o bolo alimentar eventualmente pode parar lá dentro da sua cavidade nasal. Já aconteceu isso quando você tenta dar risada tomando Coca-Cola ao mesmo tempo. Por que o bolo alimentar normalmente não vai parar na cavidade nasal? Porque na parte posterior do palato duro, você encontra uma abinha mais soft, chamada de palato mole, que é deslocada para cima e fecha a passagem da oro faringe para a naso faringe. O alimento, portanto, desce pela faringe e chega até o final desse tubo, o final da faringe. E o final da faringe leva a uma bifurcação. Você tem anteriormente a traqueia, que vai lá para o sistema respiratório, você não quer que o alimento vá para a traqueia. E o esôfago. Olha só. O esôfago é exatamente para onde você quer que o bolo alimentar vá. Como é que o bolo alimentar sabe que ele tem que ir para o esôfago e não para a traqueia? Porque lá na laringe, você vai ter uma abinha de cartilagem chamada de epiglote. E a epiglote, durante a deglutição, ela abaixa fechando a abertura da traqueia, que a gente chama de glote. E dessa forma, dado que a passagem para a traqueia está fechada, o bolo alimentar consegue descer e chegar ao esôfago, onde ele é conduzido até o estômago. Tudo bem? É isso. Um abraço.